Olá, amigos do YouTube da Costa TV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Subway Surfers Las Vegas. Desta vez eu vou comprar aqui o pacote da Turma da Gentileza desta atualização, que vem mais do que apenas isso aqui, tá? Temos aqui no botão ver o traje gonzo do Daryl. E além disso, claro, tem o que estava aparecendo antes ali, que é a prancha Queen of Hearts e a Cleo. E eu gostei de todos os três itens, de todas as três coisas que a gente vai desbloquear aqui nesta atualização, neste pacote. Eu consegui juntar aqui as moedas de evento fazendo os gameplays de recorde diário que eu trago todo dia aqui pra vocês e também jogando lá no meu canal de live streams. Toda terça-feira a gente tá jogando bastante Subway Surfers, então cola lá, o link tá aí embaixo na descrição, tá? E vamos começar aqui comprando esse traje do Daryl pra poder jogar com ele. Custa 22 mil moedas de evento. Olha que legal o gingado dele aqui. Lembrando que esse aqui é o traje original desse surfista de Nova York, mas vamos comprar então esse secundário. E bom, entre o original e o secundário, galera, é difícil escolher, viu? Muito difícil, mas eu acho que eu fico com esse secundário aqui. Ficou bem legal, né? Vamos adquirir agora então esse personagem pra fazer um gameplay com ele. Vamos lá então, vou jogar com ele e também vou comprar a prancha, é claro, né? A prancha Queen of Hearts aqui, que é uma prancha em formato de carta. Tá lá, 15 mil moedinhas de evento. Olha que legal a prancha. Ela parece que tem uns negocinhos ali, né? De metal nela. Bacana. Legal, parece até um piercing. Vamos lá jogar com essa prancha aqui também, com essa combinação. E depois vou comprar a Cleo ali, que é a personagem que eu mais gostei dessa atualização, tá? A gente tem aqui o traje dele, que também é muito legal. Tem a prancha, que é muito legal. Mas o que eu mais gostei foi a Cleo. Olha aí, tá? Já vamos jogar. Deixa eu só primeiro vir aqui e vamos fazer o nosso recorde diário aqui, né, galera? Mas o recorde diário eu vou fazer com o... não com o Daryl, tá? Vou fazer com a Cleo ali daqui a pouquinho. Ah, Marcelo, mas é Cleo, não sei o quê. Bom, você pode chamar de Cleo também. Mas a desenvolvedora do jogo, a Cibu Games, tinha feito um trailerzinho mostrando as novidades da atualização e o nome em inglês, né, se chama Cleo. Essa é a pronúncia correta de se falar. Mas se você preferir chamar de Cleo também, não tem problema, beleza? Chama da maneira que você preferir que você achar melhor. Mas o original certinho, segundo quem criou a personagem ali, é Cleo mesmo, tá? Bom, e galera, eu vou utilizar as moedas de evento que vão sobrar porque eu tô terminando aqui, né, tô comprando esse pacote no dia 16 de setembro. Ainda tem mais alguns dias aqui dessa atualização. Então vão me sobrar algumas moedas de evento, felizmente, né? Vai sobrar um pouquinho aí que eu vou poder comprar aquele negócio que dá o dobro de itens da casada. É sensacional. Então, eu vou pegar e comprar, trazer um vídeo pra vocês pela primeira vez. Eu vou tá comprando esse item, tá? Esse negócio que dá um reforço ali, dá o dobro de itens da casada. Vamos ver como é que funciona direitinho. Eu sei que muitos de vocês já devem ter usado, mas muitos também não devem ter usado assim como eu, que as moedinhas de evento são bem contadinhas, dificilmente sobra alguma coisa. Nas últimas atualizações tava bem certinho. Quando sobrava, sobrava bem pouquinho e a gente conseguia só ali no último ou penúltimo dia da atualização, né? As moedas necessárias de evento pra conseguir comprar o pacote da atualização. Nesse pacote aqui de Las Vegas, deu pra comprar com uma certa antecedência. Então vai sobrar umas moedas legais. Inclusive, eu nem reparei ali. Tem que ver quantas moedas eu tenho agora. Porque aí eu já pego e compro logo. Quem sabe no gameplay de amanhã, no gameplay de recorde diário de amanhã, eu já compre esse negocinho ali pra ganhar o dobro de itens da casada, porque eu quero completar a casada sensacional. Eu sei que não tem nenhum item exclusivo pra eu ganhar nela, pelo menos não pra mim, mas eu vou querer completar pra trazer ela completinha aqui no canal. Quero ir até onde der pra ganhar algumas chavezinhas, alguma coisa que seja útil. Então eu vou comprar. Bom, e bacana o visual desse personagem, né, galera? O visual secundário aqui do Daryl, eu gostei bastante. Inclusive, acho que se pá é melhor, é mais legal do que o visual principal. A prancha também, olha só, deixa eu ativar aqui. Prancha bonita, prancha legal, combina com Vegas, né? Vegas que é a cidade aí dos jogos. Então, aqui temos uma carta que combina muito com o cenário. Ficou bem legal mesmo. É bem característico de Vegas. Mas vamos lá jogar com o que eu mais gostei dessa atualização? Vamos lá jogar. Deixa eu só pegar e terminar essa pranchinha, que vocês sabem que eu tenho um certo gatilho, ok? Quando eu não termino a prancha naturalmente. Eu não gosto de ficar batendo ali num vagão ou alguma coisa só pra encerrar a prancha. Eu sempre gosto de ir até o finalzinho dela, e aí quando ela acaba, opa, aí eu fico livre pra colidir contra algum obstáculo. E aí sim encerra o gameplay. Bom, peguei umas moedinhas ali também. Eita, tô com 26 mil moedas de vinho. Ah, tá, mas é porque eu tenho que comprar a Clio ali, né? Vamos lá comprar, né? Bom, mas antes de comprar a Clio, deixa eu agradecer aqui a galera que tá pegando o Kawai através do meu link. 106 pessoas já me ajudaram aí pegando o Kawai. O link tá aqui embaixo na descrição, você tem que pegar num celular que nunca teve Kawai instalado. Aí vai aparecer aqui pra mim o seu nome, só fotinho, se você colocar no Kawai também. Aí eu te mando um salve num próximo vídeo, tá? E você também ganha acesso à sala VIP lá do Discord, à sala de apoiadores. Que quem é membro prata ou ouro no YouTube, aqui no canal, ou quem é assinante na The Live, ou quem apoia o Pegando Kawai tem acesso. Lá eu tô sempre online conversando com vocês, toda semana a gente vai chamar de voz pra conversar também. Então, pega o Kawai através do link que tá aqui embaixo. Não custa nada pra você, é só você colocar o seu e-mail ali pra criar uma continha nova no celular que nunca teve Kawai instalado, e já vai aparecer aqui pra mim o seu nome e fotinho, se você quiser colocar, né? Bom, um salve aqui, ó, pras últimas pessoas que me apoiaram aqui. Pro Luiz Silva Oliveira, pro Travon65 e pro John, cara, que hoje completou os 10 dias. Como assim, Marcelo, os 10 dias? Bom, se você pegar o Kawai pelo meu link, usa ele por 10 dias seguidos. Pelo menos 5 minutinhos por dia, quanto mais tempo, melhor. Mas pelo menos 5 minutinhos por dia pra assistir aqueles vídeos aleatórios. Sabe o que o Kawai te recomenda quando você abre o app? Assiste um, vai pra outro, assiste mais um, mais um. Pelo menos 5 minutinhos por dia, 10 dias seguidos. A partir do dia que você instala pelo meu link, aí você vai me apoiar bastante, vai completar essa barrinha aqui. Eu te mando um super salve nos próximos vídeos e você ganha 6 meses de acesso à sala VIP lá do Discord, tá? Se você só pegar pelo meu link o Kawai, você ganha um mês de acesso àquela sala lá no Discord. E se você fizer os 10 dias aqui, usar seguidos, pelo menos 5 minutinhos por dia o aplicativo pra assistir vídeos, aí você ganha 6 meses de acesso à sala VIP lá. E vai me ajudar bastante, te manda um super salve, beleza? E o John, aqui que agora mudou o nome. John, não sou tóxico. Valeu, John! Super salve, meu querido. Muito obrigado pelo super apoio que você deu aí. É nóis, John. E o Travon tá indo ali pros 10 dias também, hein? Então obrigado a esses últimos 3 aqui que pegaram o Kawai pelo meu link. É nóis, galerinha. E tem que ser 10 dias seguidos, tá? Se você esquecer de entrar algum dia, como por exemplo foi o Luiz aqui, vai aparecer o objetivo concluído e você não vai conseguir recuperar, tá? Tem que ser 10 dias já contando a partir do primeiro dia. Não esquece de entrar nenhum dia aí pra dar aquela força monstro. Então, super salve. Valeu, John! É nóis, meu querido. Obrigadaço mesmo. Bom, vamos adquirir aqui, galera. O que falta, então? Que é aquele, rapaz. Olha que legal. Vamos adquirir aqui pra gente jogar com essa personagem incrível. Que adorei o Visu, principalmente esse cabelo. Esse cabelo ficou maravilhoso. Vamos lá. 25 mil moedinhas de evento. Ainda vai sobrar uma quantidade bacana de moedas de evento. Olha só que legal. Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Vamos jogar, então, com essa personagem incrível. E olha esse cabelo com 3 latinhas de spray, cara. Esse cabelo rosa ficou maravilhoso. Eu adoro cabelo rosa. Vamos lá, então, jogar aqui. Fazer um gameplay. Vamos fazer o nosso recorde diário de verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já completei uma parte, né? Mas não cheguei nos 385 mil pontos. E também falta eu chegar aqui na meta de moedas, né? Que eu só peguei mil moedinhas. Falta umas duas mil. Acho que ele conta a partir de onde eu tava ali, né? Bom, mas vamos lá. Vamos aqui ativar o reforço de pontuação. Vamos ativar também a vantagem pra já sair direto aqui mais rápido pro gameplay. E olha que da hora esse cabelão aqui no gameplay, cara. Ficou muito da hora. Muito da hora mesmo. Comenta aí o que você mais gostou dessa atualização. O que você mais gostou é do traje do Daryl? Ou é a personagem aqui, Cleo? Ou é talvez a prancha aí? O que você mais curtiu? Faz aí o seu top 3 de primeiro a terceiro lugar, tá? Bom, em terceiro lugar pra mim ficou a prancha. Que é muito legal. Mas é uma prancha que, tipo, ah, não tem poder e tal. Só é bonita. Mas legal. A pranchinha foi em terceiro lugar. Em segundo lugar, o traje do Daryl. E em primeiro lugar ficou aqui a Cleo. Que eu gostei demais dessa personagem. E esse cabelo aqui, principalmente, foi o que me conquistou aqui. Então, eu achei mais bacana ali. Verdade mesmo. O cabelão ficou muito top. E tem a dancinha ali, né? Tem a dancinha que eu já nem vi muito. Porque a galerinha falou que parece dancinha de Tik Tok. Mas me falaram também que parece com uma coreografia de alguma música da Lady Gaga. Então, é o mais provável, tá, galera? Eu impliquei falando que era Tik Toker, né? Lá no vídeo da atualização. Mas eu não tinha parado pra pensar. Porque como essa atualização tem a parceria com a Born This Way Foundation, né? Então, que é uma fundação que foi criada pela Lady Gaga. E, então, era bem provável, né? Que a Cleo aqui ia estar fazendo alguma dancinha. Alguma coreografia parecida com alguma música da Lady Gaga. Então, deve ter sido isso, tá? Mas, pra mim, a primeira impressão é que fica, né? Tik Toker. Não, mas brincadeira. Não vou mais chamar a Cleo de Tik Toker, não. Depois que vocês me explicaram lá, eu não vou mais chamar, não. A dancinha é uma dancinha que deve ser inspirada mesmo em alguma música aí da Lady Gaga. E, galera, não esquece de tascar o like aí se você gostou desse vídeo. Se você gosta do seu boi-service no canal. Todo dia eu tô trazendo pra vocês, né? Eu tenho trazido aqui pro canal seis vídeos de Subway por semana. É, galera, Subway Surfers vão fire aqui no canal. E, nas terças-feiras, é dia de live stream, né? Eu faço live lá no meu canal de live streams na The Live. E aí trago a live gravada pra cá. Mas vai participar ao vivo lá. Próxima terça-feira a gente já tá jogando na próxima atualização. Que vocês já sabem que temos uns palpites aí, né? Quem não viu, assista a live que eu postei gravada aqui na terça-feira. É só você voltar uns dias atrás aí no canal, nos conteúdos anteriores. Você vai ver que a gente fez uma live bem legal discutindo qual seria a próxima atualização. Ainda está meio, assim, incerto onde vai ser essa atualização. Já saiu um teaserzinho, uma imagenzinha pra gente meio que adivinhar o personagem. Ter uma noção do personagem que vai ser essa atualização. Aí a galera tá com alguns palpites também. A gente tá discutindo isso lá nas live streams. Então, se você participar das lives, você vai ver a gente discutindo isso lá. Por mais que eu não tô jogando Subway nos outros dias da semana. Eu só jogo nas terças. Mas nos outros dias a gente fala de Subway também, né? Então, eu tava olhando ontem, né? Foi ontem. Na quarta-feira que saiu essa imagem mostrando um relance aí do personagem que vai vir a próxima atualização. E a gente tava tentando adivinhar como é que é o personagem. Se já é um personagem repetido. Se é novo. E tudo mais. A gente tava olhando a imagem lá e dando uma analisada. E soltando uns palpites lá, beleza? Então, participa das lives. Link na descrição. Fechou? Pra você ver a descrição que eu falo, é só você tocar no título desse vídeo. Aí vai aparecer uma descriçãozinha. Se não aparecer a descrição cheia, porque eu não sei porque o YouTube tá com essa besteira. Não aparece cheia. É só você tocar de novo naquelas informaçõeszinhas. Eu não leia mais ali. Ler mais. Aí abre certinho ali. Olha que bacana quando eu mando aqueles coraçõezinhos ali. Show de bola. Bom, deixa eu pegar aqui, galera. Também umas recompensas da casada, né? Vamos pegar aqui. Olha que bão. Cinco chavezinhas. Isso aqui eu não vou dobrar, tá? Essas moedas de evento eu vou ter de sobra. Então, tranquilo. Eu não vou nem precisar dobrar. Nossa, vai sobrar bastante moeda, hein? Vou poder comprar vários dias aí daquele negócio que eu estava falando pra vocês, que é o reforço de fichas. Isso ali que eu quero comprar e utilizar a primeira vez com vocês. Vamos lá pegar um pouquinho aqui também do recorde diário. E mesmo eu terminando aqui de comprar o pacote da atualização, o pacote da Turma da Gentileza, eu ainda vou continuar fazendo o recorde diário, tá? Nos próximos dias, vai ter que me pedir recorde diário pra vocês, porque é o costume, né? Agora eu gosto de trazer um vídeo de samba todo dia pra vocês, seis dias por semana. E também pra não perder a sequência aí no samba, entrar todo dia e fazer o recorde diário também. E aí ganha aquela super caixinha, né? Bom, comenta aí o que você achou do pacote aí da Turma da Gentileza dessa atualização. Pra mim, em terceiro lugar ficou a prancha. Em segundo lugar, o traje igual usou aqui do Daryl. Em primeiro lugar, a Cleo aqui. Fechou! Comenta aí se você já comprou todo o pacotinho. Se ainda não comprou se faltar muito. Lembrando, galera, tá acabando a atualização, hein? Tem só mais três dias e quatorze horas. Nesse momento eu tô gravando vídeo pra vocês aqui. Então, não perca tempo e complete seu recorde diário aí. Vai completando a casada também. Pra você conseguir comprar tudo antes de gastar as chaves! Olha só, e não esqueça também de assistir o anúncio diário pra ganhar três chaves. Eu vou assistir depois que eu terminar esse vídeo aqui. Beleza? Lembrando, links importantes na descrição. Pega o Kawaii pra me dar uma força. E se você pegar o Kawaii pelo meu link, usa por dez dias seguidos já a partir do primeiro dia, hein? Vai assistindo um monte de videozinho lá dentro pra apoiar. Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo live no canal Marcelo Souza F. E fui!